MÚSICA MÚSICA A bola por meio da área No toque de cabeça Marcelo Groen Não entra Fica na peca na área GOOOOOOOL Agora ele recebe um presentão Fica na cara do goleiro Tira o inferno GOOOOOOOL Guerreiro GOOOOOOOL No Flamengo Joginho do rodo Bala com o Torono Bateu bonito GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Flamengo Guerreiro É o fim do jejum E lá vem o Guerreiro Olha o segundo O Guerreiro bateu pro gol GOOOOOOOL É do Flamengo GOOOOOOOL Agora dentro da área Do Boa Vista Guerreiro BATEM O BOLAÇO GOOOOOOOL É DO A BOLAÇO É do Flamengo do púgol É do Flamengo do Flamengo do Joginho do Poeco Olha só para Guerreiro, bateu! GOOOOOOOL! É do momento! Guerreiro! 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 A gente volta do Guerreiro, maravilhoso! A laço do Guerreiro! É do momento! GOOOOOOOL! Laço do Guerreiro! Não se engano! GOOOOOOOL! 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 Olha a bola boa pro Guerreiro, olha a bola boa pro Guerreiro de fora. O Guerreiro está de volta. 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 O Guerreiro está de volta.